Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Começo de ano, muitas pessoas fazendo dietas, regimes, pensando numa alimentação saudável. E algumas pessoas me perguntaram, mas Haroldo, por que os alimentos orgânicos são tão caros? Eu respondo essa pergunta no vídeo de hoje. Acompanhe com a gente. Os alimentos orgânicos estão cada vez mais populares. Além disso, os consumidores têm mudado um pouco os seus hábitos de consumo, dando preferência para alimentos mais saudáveis e com rastreabilidade. Aliás, basta você ir em qualquer supermercado que você frequenta, que você encontrará uma gôndola ou um espaço dedicado aos produtos orgânicos, mostrando justamente que eles vêm ganhando espaço, tanto na prateleira quanto na mesa do brasileiro. Lívia Maria, você consome orgânico? Ó, não é algo que eu busco, que eu falo, nossa, eu só vou comer orgânico. Se tem a opção, sim. Os dados da pesquisa realizada pela Organes sobre o panorama do consumo de orgânicos no Brasil em 2019, revela dois aspectos centrais. O primeiro, que um em cada cinco brasileiros consome produtos orgânicos. E o segundo aspecto é que as pessoas que compram produtos orgânicos, em média, gastam R$ 400 com estes produtos. Ao passo que as pessoas que compram produtos convencionais, ou seja, não orgânicos, gastam em média R$ 340. Mas eu achei que a diferença seria maior. É, mas é 17%. Ou seja, nós... Vou voltar, vou voltar. Ou seja... Caramba! Ou seja, nós estamos falando que os orgânicos detêm um prêmio em relação aos produtos convencionais. No caso dessa pesquisa realizada pela Organes, estimou-se um prêmio médio, ou seja, um valor pago a mais pelo consumidor por aquele produto ser orgânico, de 17%, o próprio nome já diz, médio. Mas vá na gôndola do supermercado e compare individualmente alguns produtos. Compare o preço, por exemplo, do ovo convencional com o ovo orgânico. Você certamente se assustará com o diferencial de preço entre os produtos. Eu tenho um produto orgânico lá na minha sala, se você quiser. Voltando da Grécia, comprei no aeroporto, estava quase morrendo. Alguma flor aí. Sai até a sua alma pelo nariz. Mas é orgânico. Os alimentos orgânicos ainda detêm uma parcela muito pequena do consumo de alimentos e bebida dos brasileiros. No entanto, de acordo com a mesma pesquisa realizada pela Organes, o principal impedimento no consumo de alimentos orgânicos no país está ligado ao seu preço. Mas afinal, por que diabos os alimentos orgânicos então são mais caros? Eu vou apresentar e discutir com vocês quatro justificativas aqui. O primeiro argumento está ligado ao maior custo de produção. Na sua essência, os alimentos orgânicos não permitem a utilização de fertilizantes químicos, além de alguns defensivos, como pesticidas e quaisquer outros insumos químicos. Em função disso, os agricultores precisam de métodos mais trabalhosos e algumas vezes de métodos que exigem um processo muito maior de emprego de mão de obra para o controle de pragas e doenças. Como os produtos orgânicos requerem um emprego muito maior de mão de obra, e além disso, como sofrem de um impacto muito maior em termos de pragas e doenças, eu tenho dois efeitos, maior custo de mão de obra e menor produtividade. Isto traz para os orgânicos um impacto direto no custo de produção. Além disso, a grande maioria dos produtores de orgânicos trabalha e cultiva os seus produtos em pequenas áreas, ou seja, eles não têm o benefício daquilo que nós chamamos de economia de escala. Mas o que é economia de escala, Haroldo? Economia de escala refere-se ao fato da diminuição do custo unitário de produção com o aumento da quantidade produzida, ou até mesmo com o aumento da área de produção. O primeiro argumento, como nós comentamos, está ligado diretamente ao maior custo de produção dos orgânicos. No entanto, a segunda justificativa diz respeito à maior margem dos produtos orgânicos. Os agricultores de produtos orgânicos, muitas vezes, reclamam que esse diferencial de preço, o prêmio pago pelo consumidor por um produto orgânico, não reflete na sua remuneração. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que as maiores margens dos produtos orgânicos, em grande medida, são apropriadas pelo varejo ou os próprios supermercados. Uma pesquisa feita na França mostrava que, em média, os produtos orgânicos naquele país eram 93% mais caros do que os convencionais e que menos de 50% deste prêmio voltava para os produtores. Ou seja, isto reforça a nossa tese de que os orgânicos têm maiores margens, mas margens impostas sobre maneiras pelo varejo. Terceira justificativa, discriminação de preços. Não se trata de uma verdadeira e perfeita discriminação de preços, até porque nós estamos falando de produtos que são diferentes, uma vez que eu tenho orgânico de um lado e produto convencional de outro. No entanto, os supermercados acabam fazendo aquilo que nós chamamos de discriminação de preços, ou seja, cobrando preços mais altos à espera daqueles consumidores que estão dispostos a pagar um preço mais alto e mais elevado por estes produtos. Em outras palavras, pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte. As pessoas que compram alimentos orgânicos, em média, têm uma renda maior e, consequentemente, possuem uma demanda mais inelástica em relação aos alimentos, mostrando que os supermercados podem aumentar o preço dos orgânicos, que a demanda não cai na mesma magnitude do que o aumento de preço. Em síntese, o que eu estou colocando para vocês é que alimentos orgânicos são classificados como bens de luxo, tal como nós classificamos a economia em diversos bens. Bens de luxo, bem normal e bem inferior. Quarto e último argumento, o crescimento da demanda muito maior do que o da oferta. Pense bem, pessoal, a demanda tem crescido numa velocidade muito maior do que o da oferta de produtos orgânicos. Por quê? Primeiro, os consumidores estão valorizando cada vez mais os produtos orgânicos por serem produtos relativamente mais saudáveis. Por outro lado, nós não conseguimos expandir a oferta de orgânicos drasticamente. Pense numa propriedade, ela precisa se certificar. Mudar o seu sistema de produção, se adaptar a um novo manejo e isso requer um tempo. Portanto, a demanda tem crescido numa velocidade maior que a oferta. E quando isso acontece, nós temos justamente um efeito de aumento de preços. Haroldo, mas e os réis mortais, que são mais elásticos em relação a preço? Nunca vão consumir orgânicos? Não, pessoal. O que nós esperamos é que no médio e longo prazo, haja um aumento da disponibilidade de produtos orgânicos e, consequentemente, redução de preços. No entanto, o aumento da disponibilidade está ligado à tecnologia. E tecnologia, por sua vez, está ligado à pesquisa. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Pegue a sua bandejinha de morango orgânico e se delicie depois de ter aprendido com a gente por que este morango é muito mais caro do que o convencional. Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto